I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Eu tô bem triste porque eu gosto de falar meu bordão e não vai sair legal, não vai sair bonito. Mas, mamãe, meninas e meninos... Oi, meninas e meninos! A voz tá melhor do que do vídeo anterior, tá saindo a voz. Enfim, chegou 25! Êêêê! 25 de outubro... O melhor é eu fazendo um êêêê, que eu vou usar como se as meninas fossem ver. 25 de outubro é o dia do nosso molde, o clube do molde hoje, né? Dia 25. Eu fico na incumbência de trazer a modelagem do mês. Incubência? É, e esse mês, né, a gente trouxe pra vocês um molde básico, um molde simples. Tá mostrando o quê? E... Plus size! E bem procurado, né? É uma caçola, plus, gotosa. Olha que coisa linda! Tá pegando aí, gente? Você fez pra 48, mulher! Pode 54, não? Esse aqui é 48, olha que grande, bonita, linda, veste super bem, básica. E outra coisa, através do básico você pode fazer coisas extraordinárias. É verdade. Tem prova aqui no canal disso, tá bom? Então, ela vai pra você no 48, 50, 52 e o 54. Olha o tamanho desse 54. Então, aí, a cheinha, que também não pode ficar de fora, tem que vestir lindeza também. Com certeza. Né? As meninas, eu creio que as meninas vão gostar porque, é, muitas já me pediram, Lu, faz plus size, Lu, eu não tenho nada pro Luz. E eu preciso, pelo menos, de uma calcinha básica, porque aí eu posso tá inovando, botando rendinha, fazendo outras coisas. Mas, gente, tem que ter o básico, né? Eu apaixonei por ela, fiz aqui no cotton. Você pode usar o cotton, a microfibra, tá bom? Eu fiz ela aqui no algodão, vou tá fazendo no poá aqui também agora pra vocês verem a confecção dela. E eu tô apaixonada e encantada com essa modelagem, maravilhosa. Eu vou tá fazendo no 48, porque eu tenho clientes que vestem 48, que compram sempre. E também, já tava me pedindo calcinha básica, confortável, dia a dia, né? Porque, assim, a gente tem a... é bom a gente ter de tudo um pouquinho. Mas o que mais vende é as básicas mesmo, dia a dia. Então, é uma modelagem que não pode faltar aí no nosso catálogo. É modelagem plus size, básica, porque é vendável. Então, sem mais delongas, agradeço a todas as meninas do grupo, tá bom? É... pela credibilidade, pela confiança, né? E lá no grupo da gente, não é... As meninas, na realidade, não estão lá só pelo molde. As meninas estão lá pra receber dicas, trocar ideias, informações, experiência. É um grupo muito bom. É tanto que quem tá lá, já tá pagando o mês de novembro, dezembro. Tem gente que já pagou até dezembro, porque gostou demais do grupo. Essa semana eu não dei muita assistência, que foi muito corrido e eu tinha que tá me preparando, né? Mas eu tô sempre por lá, todo dia, oriento aqui, oriento ali. E quando eu não posso, outras meninas também ajudam. É uma bênção mesmo. Agradeço a Deus por cada uma de vocês. E... vou pegar uma caneta aqui. Lembrando que no molde vai tudo explicativo aqui, porque foi o meu rascunho, né? Mas vai tudo explicado, é... fio do tecido, é... numeração, frente, costa, é... qual tecido, no caso, eu coloquei lá ou na microfibra ou no cóton. É... deixa eu ver o que mais... dobra de tecido. É bastante explicativo. Minha tesoura... Rapaz, hoje você... Tá largada. Não, eu tô aqui, mas meu pensamento tá lá na cozinha, que eu vou ter que fazer almoço. Meu marido daqui a pouco chega pra almoçar. E eu não fiz comida ainda, já vai dar meio-dia. Ó. Uma vez. Ó. Falar nisso, Jennifer? Tem meninas que querem esse molde lá do grupo pelo correio. É pra você já mandar pra elas hoje. Ó. Uma vez, costa. Certinho. Agora nós precisamos da frente. Gente, pensa num cóton. Acho que ele é 4%. Ele é bem delicado, bem molinho, bem confortável. Tenho certeza que vocês fazem essa calcinha aí no algodão. E onde você encontra esse cóton? Esse aqui eu nem sei de onde é. É... É venda certa, viu meninas? Venda certa. Dá pra você ir ganhar seu... Seu trocadinho aí. Com certeza. Na pluminha também fica legal. O que é isso aqui? Tem durex espalhado aqui por tudo quanto é lado. Vou tirar aqui. Vou perder isso aqui, mas qualquer coisa a gente tira o fundo lá. Contorne aí. Vou jogar no grupo daqui a pouquinho. Você que não tá no clube da Luluzinha e quiser também essa modelagem, é só chamar a gente no zap. Porém, não é 15 reais, né? 15 reais é só pras meninas do grupo, do clube. Pra você que tá fora do clube, é preço normal. Lembrando, meninas, teve algumas que pensou que, tipo, por estar no clube da Luluzinha, todas as minhas modelagens eram 15 reais. Não tem nada a ver as modelagens com o clube da Luluzinha, viu meninas? 15 reais é só o molde do mês. Tirando a dúvida aí. Então, aqui à frente, uma vez dobrado. E agora aqui a gente vai tá tirando o nosso fundilho. Vou dobrar aqui. É uma calcinha rápida pra fazer. Muito rápida. Agora, pra você ganhar um dinheirinho de plus size, você tem que comprar retalhos. Retalhos mais em conta. Porque são peças que gastam um pouco mais, né? Então, se você não comprar um tecido mais em conta, mas tem que ter cuidado com a elasticidade, viu? Eu vou tá colocando o forro do mesmo. Cuidado com a qualidade do tecido. Deixa eu ver aqui. Tá dobrado ali. Tá certo. Qualidade é muito importante. Então, procure retalhos de qualidade com preço acessível. Pra que sua peça não perca a qualidade. Qualidade é muito importante. Qualidade e acabamento é um dos fatores que te leva à escada do sucesso. Então, tá aqui o corte. Tá aqui. Frente, costa. Só isso, meninas. Só isso. E é sucesso. Sabe o que é sucesso? Isso aqui é sucesso. Pode ter certeza. Tá bom? E vamos pra confecção agora. Não é no próximo bloco. É agora. Amores, aqui na overlock, a gente vai fazer a junção direito com direito e direito com abeço. O nosso sanduíche. A mão tá cheia de cola. Você dá pra fazer no coto, tanto o coto fino, macio, como também se você quiser fazer ela no coto reforçado, aquele coto pesado, que aperta, porque tem meninas que gostam de conforto. Já tem outras que adoram dar uma apertadinha, né? Uma chegada. Aqui você já aproveita que tá dobrado, marca seu meio pra inserir a etiqueta. E agora aqui a gente vai também o mesmo processo, ó. Direito com direito. Então, depender do material, se você quiser fazer ela pra apertar, pra modelar, você usa a lycra lingerie. Né? A depender do material utilizado, a funcionalidade muda. Mas eu tô falando cada palavra difícil. Não, eu tô vendo isso mesmo. Junção. Ai, meu Deus. Tô inspirada. Aí agora aqui você vai refilar normal. Eu tô apaixonada com molde. Tô usando a linha branca. Pra, porque a calcinha é branca, a cor que prevalece é branca. E eu vou tá tendo duas opções de viés, preto e branco. Eu vou tá usando o preto. Pra dar mais um destaque, mas poderia ser o branco aqui também. Então, já refilamos. Agora a gente vai lá na galoneira passar o viés. Na galoneira a gente vai passar o viés. Eu vou usar o preto, como já disse. E eu vou usar o largo. Porque eu gosto. Porque eu gosto. Mas você pode usar o fino aí tranquilamente. Tem... Não tem problema. Dá aquela leve tensionada. Básica. Só mesmo pra dar aquela chegada. E vamos contornando. Vocês vão ver que essa calcinha vende igual água no deserto. O negócio é que não tem... Nunca vi ninguém vende água no deserto. Quando aparece água no deserto, pode saber que a pessoa tá morrendo. Tá ali delirando já, né? Aí vem o oásis. Ai, Deus. Mas água no deserto é um bom negócio. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Tá vendo como é que destacou? O preto. Se você quer chamar a atenção, use a cor menos predominante. Pra dar aquele contraste. Leva isso pra vida. Quando você for fazer algo... Estampado... E você não sabe que acabamento fazer. Sempre prefira... Colocar a cor predominante. Se a estampa... O rosa chama mais atenção. Coloca rosa. Aqui é poá, né? Então só tem duas cores. Eu tô deixando predominar. Aqui tem menos. Mas no estampa... A qual... São variedade de cores misturadas. Deixa prevalecer a que mais tá chamando a atenção. Isso serve também pra se vestir, gente. Vamos lá. Agora aqui a gente vai... Fechar uma lateral. E a gente vai voltar. Essa aqui é a calcinha conforto da cheinha. A conforto aí tá... Abalando corações e vendendo bem. Então essa aqui vai ser a conforto plus. Vamos lá. Aqui na galoneira a gente vai tá contornando agora a cintura. Tá enxergando aí, gente? Tô. Pra mim tá escuro. Ó. Uma leve tensionada. Cuidado pra não franzir sua peça. E vai contornando. Meu arroz cheirou. Tô aqui. É um oi no peixe, outro no gado. Botei o arroz no fogo e vim gravar. Lembrei que o arroz tava no fogo porque eu senti o cheiro agora. Pensa aí. Ai. Dona de casa. Gente, nós somos o luxo porque mulher ela é empreendedora, ela é empresária, ela é mãe, ela é doméstica, lavadora, secadora, faxineira. Ainda fala que somos o sexo frágil. Não, onde? Nós somos o luxo. Ó. Se nós fôssemos o sexo frágil, a incumbência de dar luz não seria nossa. Não entendi essa aí não, mas tudo bem. Eu também tô tentando assinar aqui, mas ok. Vamos lá. Esse, meu Deus, não tá nem pronto, já tá linda. Adoro. Gotoso, meu Deus. Esse é esse gotojo. Ó. Viés com viés. Cuidado aí pra não ficar... Fora. Começou, já vem pro final. Segura. Ó, dá certinho, olha. É, ó, luxo. Pronto. Agora vamos arrematar. Na reta, amores. Jen, deu zoom aí? Deu. Aqui a gente vai jogar nossa cordinha pra trás. Estou usando preto. Estou usando preto, por quê? Porque o meu viés é preto. São detalhezinhos que fazem a diferença, tá bom? Vou dar seu arrematezinho aqui, ó. Por quê? Se você colocar branco, vai mostrar no seu viés. Ó. Aqui o outro lado. Se você botar branco, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar o branco. Então, use a cor do viés pra fazer o acabamento. Capricho. Isso é capricho. Prontinho. Corta aí todo o seu excedente. Só tem três lugares pra arremate. Costura só no viés. Não precisa você descer. Ainda mais que você tá com a cor... Que não é a cor do seu tecido. Que a cor do seu tecido é prevalecente. E o branco, prevalecente. Eita, luxo! Então, aqui a gente vai medir o nosso meio da frente. Costura com costura. Achamos o nosso meio. Vamos marcar. Com alfinete, com qualquer coisinha que você tiver aí. Eu vou estar usando o lacinho poá. Botões? Botões. E vou colocar ele aqui centralizado. Levanta a perninha. Daqui o retrocesso embaixo. Tira. Levanta a outra perninha do outro lado. Isso. Pode tirar o alfinete. Que já não precisamos mais da marcação. Tiramos aí toda a... Todas as linhas aí. Cuidado pra você não cortar a sua... A linha da sua galoneira. Que você cortar um fio. Ela abre todinha. Então, muito cuidado. Nessa hora. Então, tá pronta a nossa calcinha. Vamos lá na mesa. Amores, olha que gotoizulha. Pega, Jane. Foca aí nos detalhes. Gotoizu. Olha o lacinho poá. Maravilha. Aí, o que você faz? Faz um... Um sutiã. Um sutiã. Sutiã sem bojo. Que a maioria das meninas que tem mais corpo. Elas gostam mais de sutiã sem bojo. Só virar as costas. Elas gostam mais de sutiã sem bojo. Tá aí. As costas. Veste muito bem. Mas não é aquela calcinha que tapa o bumbum todo. Né? É uma coisa confortável. Bonita. Que não é porque a pessoa tá cheinha que ela tem que usar qualquer coisa, né? Então, tá aí. O molde do mês. De outubro do Clube da Lulu. Espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho, viu meninas? Minha preocupação é fazer peças simples e vendável, né? Que as pessoas procuram aí no nosso dia a dia. Porque na realidade, é coisa sofisticada. É pra alguns momentos e pra poucas pessoas. Mas o básico é vendável. É todo dia. É todo dia. E se a pessoa veste todo dia, automaticamente ela gasta mais, né? E ela vai comprar mais de você. Então, tá aí. Beijo, 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 beijo. Deus abençoe a todas vocês. E tenha um lindo dia.